Lei Orçamentária Anual começa a tramitar no Parlamento. Deputados reeleitos comemoram resultados das urnas durante sessão ordinária. O DESC vai implantar incubadora de empresas de tecnologia em Florianópolis. E Campanha Outubro Rosa busca reverter os altos índices de câncer de mama em Santa Catarina. Essas são algumas das manchetes do TVL Notícias, que começa agora. Boa noite. Entrou em tramitação no Parlamento nesta terça-feira o projeto que institui a Lei Orçamentária Anual de Santa Catarina para o ano que vem. A proposta estima a receita e fixa as despesas do Estado para 2023 e tem que ser aprovada pela Assembleia antes do início do recesso parlamentar de fim de ano, marcado para começar em 23 de dezembro. Já entrou em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto que institui a LOA, Lei Orçamentária Anual do Estado, para o ano que vem. A matéria estima a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o texto do projeto, a receita total de Santa Catarina em 2023 deverá ser superior a 44 bilhões de reais, um valor 16,5% maior que o deste ano. A maior parte deve ser destinada à educação, que deve ficar com 8 bilhões e 800 milhões de reais. A saúde vem na sequência, com uma previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O projeto da LOA 2023 foi encaminhado ao Parlamento pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, quando estava no exercício do cargo de governador do Estado, onde permaneceu até a última sexta-feira, dia 30 de setembro. É o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina, em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019, em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. Com esses recursos para você fazer manutenção, você vai ter, com toda certeza, mais recursos para rodovias novas, mais recursos para você melhorar as rodovias. E isso tem, nesse orçamento, tem essas previsões. É um orçamento que vem para cá, completo, com plenas condições de ser executado. E isso é bom para todos nós. A LOA de 2023 tem que ser aprovada antes do início do recesso parlamentar do fim do ano, marcado para começar em 23 de dezembro. Conforme determina o regimento interno da Assembleia Legislativa, antes de ser votado em plenário, o projeto será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. E durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o resultado das eleições do último domingo voltou a ser destaque. Vários deputados ocuparam a tribuna para agradecer os apoios recebidos. Vários deputados aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual para falar sobre as eleições e agradecer os apoios recebidos. Ismael dos Santos, do PSD, contabilizou mais de 110 mil votos e conquistou uma das 16 vagas de deputado federal por Santa Catarina. Uma enorme responsabilidade de fazer valer a voz dos catarinenses lá em Brasília. Não é possível que a gente continue sendo o patinho feio. 1% do território, é verdade, mas a sexta economia do Brasil. A sexta economia do Brasil. Mandamos 77 bilhões no ano passado e retornaram apenas 7 bilhões. Então é preciso que nós mudemos essa equação. Somos o 23º Estado em receber os recursos de volta. Então é preciso que a nossa voz e a nossa vez seja ouvida em Brasília. Neody Sareta, do PT, também usou a tribuna. O deputado recebeu quase 39 mil votos e foi reeleito para o sexto mandato no Parlamento. Advogado, ele também já foi vereador e prefeito de Concórdia. Santa Catarina precisa olhar com mais cuidado isso. Essa questão da nossa infraestrutura, a questão do atendimento das pessoas, da saúde, fundamentalmente. Aqui nesta casa tenho defendido e levado a saúde como uma verdadeira bandeira de vida, porque entendo que o chave de todo um governo é atender essencialmente as pessoas e aí a saúde tem que estar em primeiríssimo lugar. E nós sabemos que temos que avançar ainda muito mais nesse sentido. Policial militar da reserva, que tem como base eleitoral a região de Joinville, o deputado Sargento Lima, do PL, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa e agradeceu os mais de 71 mil votos recebidos. A gente teve sobriedade durante todo o tempo, tínhamos sim uma estratégia de trabalho, toda a estratégia de trabalho foi cumprida e nós tínhamos uma meta e a gente conseguiu chegar muito próximo da meta que nós trabalhamos. E você vai ver depois do intervalo, o DESC vai implantar incubadora de empresas de tecnologia em Florianópolis. Os detalhes em instantes. Nós voltamos com o TVA Notícias para falar sobre os deputados estaduais eleitos. Ontem nós ouvimos a deputada Luciane Carminati, do PT, sobre a bancada feminina eleita para a próxima legislatura. Hoje vamos acompanhar uma entrevista com a deputada Paulinha, do Podemos, sobre o assunto. Para nós vai ser um período muito difícil, porque nós reduzimos a bancada feminina, mais de 50%. A gente tem, das três deputadas eleitas, uma delas é consagradamente antifeminista, se elegeu inclusive defendendo essa bandeira, que tem o meu respeito, porque eu acho que a gente sim tem um espaço para esse público em Santa Catarina, mas para absorver aquilo que mais de 50% das mulheres de Santa Catarina desejam, nós temos apenas eu e a Lu. Enfim, os desafios eu acho que são maiores nesse processo. E eu quero deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo, que a pauta da mulher é isso que o Estado precisa entender. A pauta da mulher, ela não é de esquerda ou é de direita. É uma questão de equidade, de direitos humanos, de respeito ao próximo, né? Então, eu tenho severas preocupações, mas coragem e vibração, amor, paixão, para trabalhar para Santa Catarina não vão me faltar, não tenho dúvida disso. Mas eu sinto a responsabilidade redobrada. Eu penso que todos nós, seja o Poder Executivo ou o Parlamento, tem um primeiro desafio, secar os problemas na saúde pública que se acumularam em razão dos dois anos de Covid. Nós temos aí um sem número de pessoas que ainda aguardam exames, cirurgias, consultas. Então, a gente vai debruçar a nossa atenção, o nosso esforço para repactuar a relação do Estado com os hospitais, com o Poder Público Municipal, para a gente conseguir impulsionar soluções para esse problema. E eu também vejo como prioridade para o Estado a gente avançar na questão da educação. A gente ainda tem um processo de educação que vem se mediocrizando ao longo do tempo e se tornando pouco atraente para a nossa juventude. Então, a gente precisa reposicionar a política pública da educação no nosso Estado de Santa Catarina e a gente também vai estar envolvido muito nisso. Nós somos um mandato que acolhe os servidores estaduais de todas as categorias. Então, alguns planos de carreira e questões de reajuste salarial foram recompostos. Outros tantos direitos precisam ser discutidos e o Gabinete 203 vai estar aberto a isso. Enfim, a gente tem um sem número de causas que são relevantes para a gente, como a causa animal. A gente tem um vínculo forte também com os despachantes, com os contadores, porque eles têm o viés arrecadatório do Estado. A arrecadação pública do Estado depende da atuação desses profissionais. Enfim, então, da economia até questões relevantes para esse mandato, pessoal. A gente tem que discutir a tributação catarinense, a gente tem que rever a nossa situação contributiva do ICM. No setor calçadista, por exemplo, para te dar uma situação pontual. Hoje, a gente tem o ICM do componente do calçado, que é 17%, enquanto nos outros estados, São Paulo, outros polos calçadistas é 3%, nos tira do mercado, nos engessa a possibilidade de crescer. Então, a gente tem que rever a nossa, continuar revendo a nossa política fiscal para tornar o Estado mais competitivo e gerar mais empregos. Enfim, e a própria questão das rodovias estaduais. Tem que sobrar dinheiro para liquidar as rodovias estaduais que ainda não tiveram as suas obras iniciadas ou concluídas nesse período. Então, tem serviço de monte para a gente aí. Quando eu fui candidata em 2012 à prefeita, e depois eu fui candidata à reeleição à prefeita, candidata à deputada, o Paulinho, meu marido, candidata à prefeita, e agora é essa, a quinta campanha, eu dizia para as pessoas assim, gente, nunca mais eu vou fazer uma campanha igual a de 2012, tão bonita, com tanto envolvimento, mas eu estou aqui para te falar, tá? Claro, a gente aumentou a votação, mas muito mais que isso, a gente aumentou muito significativamente, muito gigantemente, o número de amigos. Eu preciso deixar esse testemunho, senhor, vocês não têm ideia do que tem gente extraordinária nos recantos desse Estado. Eu conheci, eu estou arrepiada de falar isso, senhor, eu conheci homens e mulheres que eu queria transferir o meu título para a cidade deles para votar neles, a vereadora, prefeito, entendeu? Então, eu chego na Lesc com a energia, de fato, renovada, e eu falo para ti, de coração, não é pelos votos. A gente aumentou a votação, eu estou muito agradecida, todos, todos, porque a gente não está aqui se não tiver voto, né? Mas é mais pelas relações, pelos amigos que a gente edificou. Então, eu estou motivada a seguir, apesar dos percalços, inspirada nessas pessoas que a caminhada me deu, né? E muito grata por isso. Bem, mudando de assunto, Florianópolis, que já é conhecida nacionalmente por as empresas de tecnologia e pela economia criativa, deverá ganhar em breve uma incubadora de empresas tecnológicas com o objetivo de apoiar a criação de novos negócios inovadores. Confira a reportagem. A Universidade do Estado de Santa Catarina, Aldesc, vai implantar uma incubadora para empresas com base tecnológica em Florianópolis, no campus localizado no bairro Itacorubi. O projeto é criar um espaço de apoio para as pessoas que pretendem abrir negócios inovadores. A capital catarinense é referência nacional em tecnologia e economia criativa. A proposta faz parte de um estudo desenvolvido em um projeto de mestrado profissional da técnica universitária Helene Vieira. Vai fazer todo um estudo inicial do negócio, né? Que aquela empresa ou aquela pessoa física tenha de proposta. Depois, na parte da incubadora, a gente pensa assim, tem toda uma mentoria, uma assessoria, né? De uma empresa que está ali, é nascente, ela está iniciando suas atividades. Por ser uma universidade estadual, os responsáveis pela implantação da incubadora, prevista para o primeiro semestre de 2023, estão buscando outras referências em âmbito nacional, como a USP e a Unicamp, para a constituição legal do projeto. A gente pensa assim, num ambiente que vai ser oferecido facilidades. Tanto na parte de estrutura física, que essas empresas precisam, quanto na parte de mentoria, capacitação, aquele cuidado de assessoria da empresa, né? Então, a pré-incubação é toda a parte inicial, de ajudar realmente a projetar. E a incubação, a gente vai fazer essa mentoria, essa continuidade. Então, isso já é comprovado em vários estudos, que as empresas que passam por um processo desse de incubação, elas têm mais chances de ter o sucesso. A UDESC adquiriu um novo prédio, bem em frente de onde está localizada a sede da reitoria e da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG. Nessa construção, que deve passar por uma reforma, e onde já funcionou a TELESC e, mais recentemente, uma operadora de telefonia, a UDESC vai implantar a incubadora para empresas com base tecnológica, e transferir para cá também a direção geral da universidade. A pesquisa para o mestrado, feita pela técnica universitária, vai ser o norte usado para a instalação da incubadora. A gente está fazendo todo o estudo, que é o UDESC, e ela tem uma característica um pouco diferenciada das outras universidades aqui do estado, porque ela é ligada diretamente ao executivo, né? Então, a gente precisa ter toda a questão da legislação, olhar os normativos. Então, eu estou fazendo isso, todo esse estudo no mestrado, que é o fruto do mestrado, será toda essa documentação. E a seguir, Campanha Outubro Rosa busca reverter os altos índices de câncer de mama em Santa Catarina. A gente volta depois do intervalo. Começou em todo o Brasil a campanha Outubro Rosa, que chama atenção para os cuidados de prevenção ao câncer de mama. E os números mostram a importância dessa campanha também aqui em Santa Catarina. O estado tem a segunda taxa de incidência mais alta do país. O câncer de mama deve atingir 75 mulheres catarinenses a cada 100 mil. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, atualizados em 2022. São números impactantes o suficiente para dar destaque ao Outubro Rosa, como fazem as voluntárias da AMUC, Amor e União contra o Câncer, entidade fundada no ano 2000 para dar apoio às mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A AMUC nasceu da reunião de um grupo de mulheres e de uma médica preocupada com mulheres que tiveram câncer de mama e que não estavam voltando para o tratamento. Isso foi nos anos 2000, em que o tratamento para o câncer em Santa Catarina não era descentralizado ainda. Então as mulheres às vezes viajavam a noite toda para fazer o tratamento e ela observou que vinham fazer o primeiro, segundo ciclo de quimioterapia e acabavam não voltando. E isso acontecia por uma razão tão simples quanto triste. Ao viajarem para fazer o tratamento, as mulheres deixavam suas propriedades rurais para trás, onde elas são essenciais, tanto no trabalho no campo, quanto para o sustento de suas famílias. A associação tem atuação decisiva para salvar essas mulheres com câncer. A organização surgiu para defender os direitos da mulher. Inicialmente ela se chamava Associação Catarinense da Mulher com Câncer e estava focada realmente em ajudar essas mulheres que passavam pelo câncer de mama. Segundo dados da entidade, são atendidas entre 3.500 e 4.000 pessoas por ano entre pacientes, familiares e amigos diagnosticados com câncer. Isso inclui a capacitação de agentes comunitários de saúde. Esse ano nós fizemos duas no estado. Fizemos uma em Braço do Norte e outra em Joaçaba. Muito legal, reunimos vários municípios e trouxemos essas pessoas que são as que visitam as famílias, até para sensibilizar a questão do câncer. E a gente sempre faz isso pré-outubro rosa, para sensibilizar também a questão do câncer de mama. E agora vamos falar do clima. A Defesa Civil do Estado alerta para o risco de temporais para amanhã em diversas regiões de Santa Catarina. A Defesa Civil de Santa Catarina informa que a quinta-feira será marcada por temporais em grande parte do estado e que podem vir acompanhados de intensas rajadas de vento desde as primeiras horas da madrugada. Entre a tarde e a noite da quarta-feira, um sistema de baixa pressão no Paraguai já favorece a ocorrência de temporais isolados entre o extremo oeste e o planalto norte catarinense. A partir da madrugada da quinta-feira, dia 6, este sistema de baixa pressão dá origem a um ciclone extra-tropical que se forma sobre a costa do Rio Grande do Sul e ajuda a reforçar as instabilidades sobre Santa Catarina. Por isso, são esperados temporais com chuva pontualmente intensa e acompanhados por intensas rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo. Estes temporais têm início no Grande Oeste ainda durante a madrugada e se deslocam para as demais regiões do estado ao longo da quinta-feira, sobretudo em direção às áreas do Planalto Norte, Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Nestas regiões, o risco é alto para ocorrências associadas aos temporais e à chuva intensa, como fortes rajadas de vento, alagamentos e deslizamentos pontuais. Por isso, é importante que, nesses casos, a população procure local abrigado e longe de objetos que possam ser arremessados. Evite o contato com a água e, caso observe qualquer movimento de terra, procure um local seguro. Acompanhe as atualizações diárias dos avisos meteorológicos e os alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Lembre-se de cadastrar seu celular para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, enviando uma mensagem de texto sem custos para o número 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Theodorovits. E antes de encerrar, uma boa notícia. Depois de dois anos suspensa por conta da pandemia, começou hoje a Oktoberfest Blumenau, considerada a maior festa germânica das Américas. Após dois anos sem evento presencial devido à pandemia da Covid-19, a maior festa alemã das Américas está de volta. A 37ª edição da Oktoberfest começou oficialmente em Blumenau. Neste ano, serão 19 dias de festa, com direito a muita cerveja, chope, comidas e danças típicas. A Oktoberfest de Blumenau foi inspirada no evento de Munique, na Alemanha. E a primeira edição aconteceu em 1984, com uma iniciativa da Prefeitura, após a cidade sofrer uma grande enchente. A organização da festa naquela época envolveu os moradores em um sentimento de confraternização. Hoje, a Oktoberfest de Blumenau é considerada uma das maiores do mundo, ficando atrás somente da Oktoberfest de Munique. A programação completa do evento deste ano você confere na página oficial, oktoberfestblumenau.com.br. E a gente fica por aqui. Outras notícias no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã. Outras notícias no nosso site, nas suas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Outras notícias no nosso site, nas suas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA.